Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Obrigado meu amigo, Parazão precisa de oração, Deus abençoe cada vez mais o teu trabalho em nome de Jesus. Gente, estamos aqui para orar o Pai Nosso pela tua família, tem bênção para você e para tua casa, vamos falar com Deus é momento de oração. Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver, és meu Pai e também meu paraíso se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo, está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino e o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver, é a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno ou então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo da tua vontade terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar. Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planta, terra que piso. O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo que eu preciso. Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo, pede e tu receberás. O que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendiz. Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio, quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo. Abençoa essa vida, essa família com paz e prosperidade. Amém, amém e amém. Em nome do Senhor Jesus, coma desse pão, receba vida, vida com abundância aí com a tua casa. Meu WhatsApp está à tua inteira disposição, você pode mandar mensagem a hora que você quiser. 919-8476-6926, 919-8476-6926, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aí, você vai fazer parte do meu grupo, meu canal de mensagens e orações no WhatsApp. Aliás, no Telegram, tá bom? Esse QR Code aí para o Telegram, ok? Olha, não me importa se você é católico, evangélico, espírito, se você está afastado. Você está sofrendo. Nesse domingo eu quero chamar você ali, diante do altar do santuário, fazer um desafio de fé. Prepara uma garrafa com água. Quando você faz isso, você está usando a sua fé. A fé move o poder de Deus. E nós vamos determinar um milagre na tua vida. O tempo de milagres não acabou e eu vou provar isso na tua vida. Você não está me assistindo por acaso. Senhor, faça um desafio de fé com você. Você pode estar desenganado, pode estar alguém doente na tua casa, pode estar desempregado, caminho trancado. Deus, o poder de Deus vai se mover em tua direção. Você pode ter certeza disso. E nesse domingo você vai receber a marca da promessa. O que é a marca? Olha só. Diariamente, muitos são surpreendidos por marcas que alteram o rumo de suas vidas. Embora desejam uma vida plena, abençoada e próspera, O que vemos são pessoas sendo atingidas pelos mais diversos problemas. Casamento abalado, traumas, traições, dívidas, vícios, doenças, depressão. Como se proteger de tantos males? Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Domingo, venha receber a marca da promessa, que irá representar a proteção de Deus na sua vida e de seus familiares. Na concentração de poder e oração pela família com o Bispo Leno. Especialmente às oito horas da manhã e às dezoito horas. Santuário Mostra-nos o Pai. Avenida Roberto Camilier, 1494, no Jurunas. Nesse domingo, oito da manhã, Roberto Camilier, 1494, próximo ao canal da Quintina, ao lado do Moinho, três corações. Ou dezoito horas, tá bom? Deus abençoe você e a tua casa. Deus abençoe. Gente, fica com Siqueira Júnior agora e o Alerta Nacional. Um abraço. Siqueira Júnior agora e o Alerta Nacional.